Olá! Neste vídeo tutorial, iremos demonstrar os passos necessários para transferir a agenda de um operador para um ou mais operadores conforme necessidade. Os processos que iremos demonstrar são os realizados pela rotina 1916, transferir agenda. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1916, transferir agenda, informe o operador de origem, conforme desejado, o operador destino, também conforme necessidade e o cliente que será transferido. A transferência ou as transferências podem ser realizadas por período, vencidas ou todas. Neste exemplo, vamos marcar a opção todas. Clique o botão transferir agendas, duas agendas transferidas com sucesso, ok. Processo concluído. Para saber mais, assista aos vídeos tutoriais Incluir Agenda, Consultar Agenda e Cancelar Agenda no Internet, PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima!